Adolf Hitler, em uma conversa sua com Roberto Farinati, que era ministro de Estado do Reino da Itália, ameaçou ir tão longe a ponto de destruir o Vaticano, se este se manifestasse contra a batalha do povo alemão. Por isso, Farinati, como pro-nazista que era, mandou bombardear o Vaticano em 5 de novembro de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Um padre anônimo ligou pelo telefone para o padre Pietro Taquventuri, para lhe avisar que foi Farinati que ordenou esse bombardeio. Nessa ligação, esse padre anônimo disse, abre aspas, foram os italianos. Podemos constatar isso por meio das pessoas que estiveram presentes ao longo da manobra. Tratava-se de um engenho Savoia Marchetti, com cinco bombas a bordo destinadas a atingir a rádio Vaticano, porque Farinati estava convencido de que transmitia notícias de carácter militar ao inimigo. Fecha aspas. Essa notícia depois foi confirmada em 9 de novembro de 1943 pelo diretor do Jornal Oficial do Vaticano, Locevatore Romano, o Conde Giuseppe Dalla Torre. O Conde Dalla Torre relatou pro cardeal secretário de Estado da Santa Sé, Luiz Maglioni, que se dizia que o organizador era Farinati e que o avião havia deixado um acampamento aéreo perto de Viterbo. O avião que bombardeou o Vaticano era uma SIA e Machete SM-79, Sparvieiro, pilotado pelo sargento Parmigiani. Após bombardear o Vaticano, ele pousou na República Social Italiana. Os próprios alemães, dos quais Farinati era aliado, o acusaram de bombardear o Vaticano, confirmando que era apenas uma teoria até então. Também podemos ver que foi Farinati que ordenou o bombardeio do Vaticano pelo seu desespero e insistência em acusar no e o regime fascista os aliados de bombardear o Vaticano. Ele publicou um artigo intitulado, La Cittadeu Vaticano Bombardata, de 7 de novembro ele escreve, abre aspas, os amblo-americanos atacaram o Vaticano com perfidia meditada. Fecha aspas. Ele alegou que as bombas britânicas tinham o propósito muito específico de criar uma atmosfera hostil aos alemães. Em seu artigo intitulado, Le Bombe-sur-Vaticano, em 9 de novembro, ele escreve, abre aspas, os amblo-americanos continuam presos às suas responsabilidades. Mas não devemos excluir a cumplicidade de Vitório Manoeli e Pietro Badogli nas novas façanhas dos gângsteres. Fecha aspas. E em seu artigo intitulado, Anglicani e Badogliani contra o Vaticano, em 13 de novembro, ele acrescentou um envolvimento da União Soviética nisso.